Olá! Existe um paradigma envolvendo as motoniveladoras CAT Série M que diz respeito à facilidade de operação desse equipamento. Para alguns clientes ou operadores que não tenham tido a oportunidade de experimentá-lo ainda, a operação pode parecer complicada por conta dos joysticks. Porém, o que ocorre é totalmente o oposto disso, uma vez que os joysticks foram desenvolvidos de uma forma que os movimentos sejam intuitivos e que acabe sendo uma extensão dos braços do operador. Do ponto de vista do operador, fica mais fácil para entender como funcionam esses joysticks. Simplesmente inclinando o joystick do lado esquerdo para a esquerda ou direita, controla-se a direção da máquina. Girando a manheca, você consegue articular o equipamento e com o simples toque de um botão, você retorna o mesmo para a posição central. Dois botões posicionados na parte superior controlam o tombamento das rodas. Um gatilho abaixo do joystick controla o sentido frente, neutro ou marcha ré. Dois botões adicionais fazem a mudança de marchas para cima ou para baixo conforme a necessidade da operação. A única função relacionada à lâmina existente no joystick do lado esquerdo é a de subir e abaixar os cilindros de levantamento. Empurrando o joystick até o fim de curso, coloca-se a lâmina em flutuação. O joystick do lado direito controla todas as funções do círculo, da lâmina e da mesa. Da mesma forma intuitiva, movendo-o para a frente, o cilindro de levantamento é acionado e replica o movimento de colocar a lâmina em flutuação. Inclinando o joystick para a esquerda ou direita, é possível deslocar a lâmina lateralmente. Girando a munheca, realiza-se o giro da lâmina. Um botão de quatro sentidos controla duas funções importantes. Movendo-o para a frente, tomba-se a lâmina e movendo-o lateralmente, desloca-se a mesa para a esquerda ou para a direita. Os controles intuitivos da série M de motonivelador Ascate permitem que operadores inexperientes consigam fazer movimentos necessários para a operação, os tornando produtivos de forma bem rápida. Contate seu distribuidor Caterpillar local para mais informações.